Me joga na cama, me chama de miojo, espera 3 minutos e vem que tá gostoso. Me joga na cama, me chama de miojo, espera 3 minutos e vem que tá gostoso. Mas tem que ter, tem que ter, tem que ter, pega ação. Olá, olha só quem voltou! Sim, sou eu mesma com mais uma receita de macarrão instantâneo. E dessa vez eu acho que ela é um pouquinho especial, porque ela mistura a Rússia com o Brasil e com a Paulinha. Primeiro, porque eu inventei essa receita. É claro que eu não inventei o estrogonofe, que é a base da receita de hoje, porque é miojo de estrogonofe. Só que o miojo de estrogonofe vai ser feito de uma maneira que eu inventei e que eu nunca fiz antes. E vai ser a primeira vez que eu vou fazer gravando, então nem sei se vai dar certo, mas eu tenho certeza que se der certo, juro pra você, vai ser a melhor receita da Paulinha da Terra. Então vamos pros ingredientes! Claro que a base do estrogonofe precisa de creme de leite, a carminha picadinha já no modelo do estrogonofe, batata palha a gosto, champignon, mostarda, ketchup, porque esse é o jeitinho brasileiro de fazer estrogonofe, que não tem nada a ver com o jeitinho russo de fazer estrogonofe. E hoje eu vou usar o miojo de macarrão instantâneo sabor carne. Bom, a ideia de freitona é que eu quero cozinhar o miojo dentro do creme de leite. Eu tô comendo na dúvida se vai adicionar, então eu vou adicionar um pouquinho de leite também, mas bem pouquinho só pra trazer um pouquinho mais de líquido, sei lá, não sei, eu não entendo muito, mas eu vou tentar, só um pouquinho, só joguei umas gotinhas. Ok, Brawl. Ah não, antes de pôr aqui, eu acho que vou fazer o seguinte, tô meio confusa, tá, nessa receita que eu tô inventando agora. Eu vou adicionar já o ketchup, já vou deixar tudo pronto como se fosse o molho. Ketchup, a mostarda, quem tiver molho inglês pode colocar, só que eu quis fazer o mais básico possível. O temperinho sabor carne, já joga tudo. Eita! E aí dá aquela mexidona. Tá bem branco, por mais que é chup. Você vai medindo, tá? Não tem, você pode ver que aqui não tem muito a ordem do negócio. Vou pôr mais mostarda também. Tudo no olho. E já vou jogar o champignon pra pegar o gosto também. Peguei quatro champignons. O câmera vai ficar louco, não sei o que que eu fiz de errado aí, mas ele tá com uma cara de que eu fiz várias coisas erradas. Olha só. E agora sim, eu vou pôr no micro-ondas por três minutos. Quando der os três minutos, eu pauso, mexo um pouquinho e ponho mais três. Deu os três minutinhos. Agora é hora de tirar. Ai, tá quente. E mexer, peraí. Só que, como foi adiantado pra mim, não funcionou. Eu vou adicionar leite. Realmente, só o creme não funciona, gente. Mas é isso, esse canal é isso, é testando e aprendendo. Colocar de novo o micro-ondas. Ah, tá quente. Mais três minutos e vamos ver se dá certo. Agora é hora de preparar a carninha do estrogonofe. Eu já coloquei azeite de oliva aqui, liguei o fogo. Enquanto está esquentando o óleo, eu quero comentar que na última receita que eu fiz com frigideira, que foi do Carbonara, o C.P.U.U., acho que é assim que fala o nome dele, comentou lá no meu Instagram que ele adorou a receita, mas que ele não tinha uma frigideira 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 como a minha. Mas aí, só pra compensar, eu peguei essa pequenininha. Bom, casinha aqui, olha o barulho que eu mais gosto do sal e você também, olha que delícia. Sal do vinho, pimenta do reino, eu gosto de colocar o sal e a pimenta do reino já no fogo. Eu escutei uma vez que o sal seca a carne, então eu prefiro colocar aqui pra ele não seca. Olha, eu coloquei no máximo de temperatura porque eu quero que a carne fique bem torradinha. Não torrada, por dentro macia, mas escura por fora. E parece que você tem que ser no fogo alto, se estiver no fogo baixo, só vai ficar escuro por fora quando estiver bem cozido por dentro. E a gente nunca é isso. Olha, gente, acho que deu certo. E aí, vamos misturar pra ver se tá certinho. Nossa, tá com uma consistência ótima. Olha que delícia. Bom, eu vou juntar a carne. E agora, gente, esse truque que eu vou colocar aqui, vocês não vão nem acreditar. Vocês vão falar, Paula, mas é fácil assim. Sabe essa parte da panela que tem um cheiro tão bom, que você não quer desperdiçar? Se você for mais glamuroso, você vai e coloca vinho branco. Se você é como eu, põe água. Tá vendo? Você pega a água, faz assim, ó. E pega essa mistureba aqui, ó. Primeiro que já limpa a panela. Pra mim, a melhor parte. Você já limpa a panela e já aproveitou isso. Isso aqui é um verdadeiro caldo de carne. Olha. Gente, isso aqui vai dar o gosto. É isso que vai dar o sabor nesse macarrão. Fácil, né? Aí agora eu vou misturar e experimentar. Vamos lá. Agora a gente vai misturando isso aqui bem gostosinho. Nossa Senhora, que tão cheiroso. Quando tiver bem misturadinho, você vai se ver no quê? O que pra mim é fundamental no estrogonofe? Batata palha. Olha isso, gente. Vem de perto. Olha isso. Deve estar tão quente. Sem dúvida alguma é a melhor receita de miojo já preparada na história. Eu ouvi dizer que o miojo, inclusive, criou agora um tempero sabor estrogonofe. Mas nem se compara isso aqui. Ai, gente. Depois dessa receita, se você não se inscreveu no meu canal ainda, é sacanagem. Por favor, clique em gostei. Comenta o que você achou. Olha essa fumacinha saindo que delícia. E se inscreve no meu canal. Compartilha com seus amigos. Faz esse canal crescer. Por favorzinho, nunca te pedi nada. Um beijo. Um beijo.